Tudo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, você é mais do que sei, é mais do que pensei, é que você é mais do que sei, é mais do que sei, é mais do que sei, é mais do que sei. É que você é mais do que sei, 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 é mais do que Agora, agora, e por agora Na saudade, não vai embora É, não tem saudade, não vai embora É, não tem saudade, não vai embora É, não tem saudade